E aí, povo vem ver Esse é o arco, o museu usa com seu novo tema Dança de aô Esse arco é elegante, seu toque é vibrante Dedico a jamaica Reggae na sexta-feira que conscientiza o povo de cor Caia na dança de aô Como é que é? Dança de aô Rebidão, museu, caia Estilizando a dança, a negra de trança sempre a se embalar No balanço do reggae vai se misturando ao toque de chá Estilizando a dança, a negra de trança sempre a se embalar No balanço do reggae vai se misturando ao toque de chá E a galera vai cantar Como é que é? Dança de aô Rebidão, museu, caia E aí, povo vem ver Esse é o arco, o museu usa com seu novo tema Dança de aô Esse arco é elegante, seu toque é vibrante Dedico a jamaica Reggae na sexta-feira que conscientiza o povo de cor Caia na dança de aô Como é que é? Dança de aô Estilizando a dança, a negra de trança sempre a se embalar No balanço do reggae vai se misturando ao toque de chá Estilizando a dança, a negra de trança sempre a se embalar No balanço do reggae vai se misturando ao toque de chá E aí, a galera vai cantar Como é que é? Dança de aô Iô, 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 iô Rebidão, museu, caia Iô, 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 iô Como é que é? Dança de aô Iô, 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 iô Rebidão, museu, caia Iô, 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 iô Iô, 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 iô Iô, 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 iô Valeu, Muziza!